Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que está chegando para reforçar o esporte Estamos falando de Pedro Anares, 23 anos de idade que jogou pelo Ceará nessa temporada E chega para ser mais um atleta rubro-negro no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, comparar com alguns atletas do elenco do Leão Ver seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do esporte Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal É só se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores contações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de fazer o cadastro usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link, tem tudo isso na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Pedro Nares Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 23 anos de idade 1,78m, jogou toda a temporada Pelo Ceará Vamos nessa 26 jogos para o Pedro Nessa temporada 13 deles como titular 2 gols marcados 1 assistência 1 pré-assistência 3 passos para a finalização Recuperou a posse de bola em média 7,2 vezes A cada 90 minutos Já já falaremos um pouco melhor Sobre esse número Desperou a posse de bola em média 6,1 vezes A cada 90 minutos Não é nenhum número tão positivo assim Mas pelo menos ele fica com um saldo legal Recuperou mais do que desperdiçou Ganhou 37% das disputas De bola por cima E tomou 6 cartõezinhos amarelos Sem ser expulso nenhuma vez O Pedro Nares Em 2021 Bem pessoal vendo Esse quadente percebe que o Pedro Nares Não teve uma grande temporada Em 2021 não conseguiu ser uma peça Tão importante assim Para o elenco do Vozão Foi no máximo um jogador de rotação de elenco Até fez mais de 20 partidas Ao longo da temporada Não foi muitas vezes assim O titular conseguiu compor O elenco do Vozão Mas não chegou a emplacar Na temporada Ser assim um grande destaque O que é natural O jogador jovem ainda 23 anos de idade O Ceará Não começou muito bem O brasileiro Mas depois da arrancada Teve uma equipe organizada Coletivamente Vamos dizer assim A nível de posicionamento Como o Pedro Nares Pode ajudar o esporte Na próxima temporada Chama na tela Para a gente ver O mapa de movimentação Os mapas de calor Do Pedro Nares Nas últimas duas temporadas 2021 O pessoal a gente não consegue ver muito bem Está bem apagadinho O Nares não jogou muito Não teve muitos minutos Muita participação Dentro de campo Mas a gente consegue perceber Que ele tem uma atuação intermediária A gente jogou muito na intermediária defensiva Um pouquinho Na intermediária ofensiva Já em 2020 A gente consegue perceber bem melhor Que o Pedro Nares Foi mais aquele volante mais postado Aquele cara mais de marcação Por mais que a intermediária ofensiva Até tenha uma certa ocupação A gente percebe Com a entrada da área defensiva Está bem vermelhona Então a gente pode esperar O Pedro Nares Sendo aquele cara mais de contenção O volante que chega Encosta no pé dos zagueiros Para fazer a saída de bola E tem como principal recurso O jogo defensivo O jogo sem bola Tá bom? Pensando nessa questão No jogo defensivo Para a gente poder arrematar Também nossas conclusões Sobre a temporada 2021 Eu chamo na tela Para a gente ver O comparador estatístico Do canal Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Pedro Nares E estou comparando Com quatro volantes Quatro meio campistas Que atuaram Pelo esporte Em 2020 Acho que meio campista É o termo certo A gente vai ver Por exemplo Tem o Hernandes Que não é um volante Mas eu coloquei Só para a gente poder Ter uma noção Só por curiosidade Coloquei aí no quadrinho Os outros três São jogadores mais Voltados para marcar E assim a gente percebe Que o Pedro Nares Mesmo sem ter um grande desempenho Tá pessoal E 7,2 Não é ruim Mas também não salta Os olhos Não tem nada de mais Sem a gente comparar Com outros volantes Do futebol brasileiro Mas é o suficiente Para ele ficar na frente De todo mundo Que jogou pelo esporte Nessa função Na temporada Não está aí no quadrinho Mas o Nicolás Watson Que acabou de ser contratado Tudo bem que ele jogou A segunda divisão Da Argentina Mas esse sim Ele teve 11,3 em média A cada 90 minutos Quem conferiu o scout dele Que já está no canal Há muito tempo Já viu Beleza então Tirando o Nicolás Watson Que também acabou de chegar O Pedro Nares Mesmo não tendo super desempenho Ficaria na frente De todo mundo Tá bom Beleza Temporada 2021 O Pedro Nares Não teve muitos minutos Dentro de campo Mas e na temporada passada Jogou para o Ceará Jogou para o Red Bull Bragantino Será que a gente consegue Tirar um pouco mais Do jogador Para a gente poder avaliar Chama na tela Para a gente ver Uma pequena comparação Um pequeno histórico Na carreira Temporada 2020 Com temporada 2021 Do Nares Vamos lá Em 2020 17 jogos Apenas 6 Como titular Dois gols marcados Duas assistências A gente percebe Que ofensivamente Ele conseguiu agregar Um pouquinho mais Do que na temporada 2021 Uma pré-assistência Assim como em 2021 Cinco passos Para a finalização Que é praticamente nada Né pessoal Isso confia mais uma vez Que o Pedro Nares É um cara mais voltado Para a construção Do campo de defesa Para o jogo Sem bola E recuperou um pouquinho Mais vezes A posse de bola em média 7,8 vezes A cada 90 minutos Lembrando que em 2020 Ele joga duas partidas Só pelo Red Bull Bragantino No Paulistão Depois ele vai para o Ceará Beleza? Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais Essa contratação A chegada de Pedro Nares Para reforçar o esporte Bem galera Eu não acho que é um jogador Que chega já pronto Que chega para mudar O meio campo do esporte De nível De patamar Mas também entendo Que é um jogador jovem Que está em desenvolvimento O Ceará fez questão De renovar o contrato dele Para poder emprestar Ou seja O Bozão conta com o atleta No futuro Eu acho que é um cara Que talvez Para o contexto da Série A Talvez para o contexto Da força Que o Ceará Está pensando em ter Para 2022 Realmente o Pedro Nares Não ia ter muitas oportunidades Não ia ter muita sequência Do jogo Coisa que é muito importante Para um jogador na cidade Para o contexto do esporte Série B De campeonato brasileiro Um jogador que joga Mais sem bola Do que com a bola Um cara que está Se desenvolvendo ainda Eu acho que pode ser Uma boa aposta Não vou classificar Que é uma grande Conotação Um cara que chega Pô Esse cara aqui vai jogar Com certeza Todas as partidas Que tiver condições Pelo esporte recível Não acho que vai ser o caso Ainda em 2022 Mas acho que para a composição De elenco Para a evolução dele É uma aposta interessante Só seria legal Que ele tivesse um pouco Mais de minutos Um pouco mais de sequência Como titular Coisa que ele não teve Nessa temporada Pelo Vozão Beleza? Então entre mortos e feridos Não é uma meia contratação Mas é uma aposta razoável Do Rubro Negro Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do Leão Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou o jogador Nas últimas temporadas Torcedores do Vozão Estão sempre aqui com a gente Quiserem dar um feedback Para a galera do esporte Sintam-se à vontade Portas sempre abertas Comentários liberados Para todo mundo Cada comentário Que você deixa aí também Ajuda demais o YouTube A impulsionar o nosso vídeo Então deixa aí Seu comentário Diga se se inscreveu no canal Se concorda comigo Se conheceu hoje o canal Tudo aí está liberado Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conheça as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Com o nosso link E o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Crack de bola Ex-jogador da seleção E como técnico Mais conquistas O rei do acesso O maior vencedor De títulos estaduais do Brasil No destino Mais vitorioso Do futebol brasileiro E agora Um homem Muito sorridente Sorria feito jiva Na Bet Nacional Apostou Ganhou Sacou Aqui É só vantagem Campinho interativo Com estatísticas Cotação sem comparação Depósitos e saques rápidos Através de PIX E você pode encerrar a aposta Quando quiser Bet Nacional Aqui Dá jogo Aqui Aqui